Alguns meses se passaram e Starr conseguiu sua tão sonhada mansão E como de costume, ela mudou totalmente o visual, dando início a mais um novo ciclo Tudo parecia estar muito bem, já que nossa viúva negra tinha conseguido alcançar todos seus objetivos Até que percebeu que dali pra frente não iria mais precisar do seu mais fiel capanga, Dirk Fria e calculista, Starr fez parecer que todos os sonhos de Dirk iriam se realizar Que enfim, iriam viver juntos e felizes Mas o bosse da nossa aranha veio Em uma oportunidade, Starr jogou Dirk do segundo andar e iria simular que aquilo tinha sido um acidente Porém, não contava que alguém tinha visto tudo da janela Janice e Dirk tinham se aproximado muito e reforçado para Starr A promessa que ela tinha feito que eles eram uma família e que nada de ruim iria acontecer com eles Janice se trancou no quarto e decidiu chamar a polícia Starr já tinha pensado em tudo Ela tinha várias saídas caso algum dos seus capangas resolvessem contar algo para alguém Starr entregou alguns laudos médicos dizendo que Janice sofria de esquizofrenia Acusou ela de ter empurrado Dirk e que ela já tinha tentado fazer isso várias vezes Mas que, por considerar Janice como sua mãe, não queria a internar Mas depois disso, não viu mais jeito Então Janice foi levada internada para um hospital psiquiátrico Algum tempo depois, Starr se deu conta que teria que cuidar dos filhos Então, os mandou para um colégio interno e só sairiam quando completassem o ensino médio Livre de tudo de todos e cada vez mais ambiciosa Starr continuou aplicando seus golpes, indo atrás de vítimas e ficando cada dia mais rica Starr já tinha pensado, indo atrás de vítimas e ficando cada dia mais rica